Música Ih, o coronavírus acabou ouvindo Vamos cantar bem baixinho Para ele não ouvir E agora ele não ouviu nada Vamos ter que cantar bem alto Eu vou lavar as minhas mãos Esfrega, esfrega Muito com sabão Lava, 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 lava Esfrega, esfrega, esfrega Sai curando o vírus de montão Ih, mesmo assim ele ainda não foi embora Vamos ter que lavar as mãos bem rápido Vamos lá? Eu vou lavar as minhas mãos Esfrega, esfrega Muito com sabão Lava, lava, lava Esfrega, esfrega, esfrega Sai curando o vírus de montão Eu vou lavar as minhas mãos Esfrega, esfrega Muito com sabão Lava, lava, lava Esfrega, esfrega, esfrega Sai curando o vírus de montão Agora sim, ainda bem que ele foi embora Ufa! Mãos limpinhas e sem coronavírus